Bom, se calhar eu queria pegar nesta última série do professor Jogas e introduzindo o segundo tema, a segunda questão, penso que é por causa disso que hoje as pessoas preferem recorrer às redes sociais. Dava o exemplo do procurador de Iambá, a denúncia são das redes sociais. Sim, sim, sim. E o vídeo já tem uma semana. E por causa disso, nós estamos a ficar para trás. Mas as redes sociais, sem processo de verificação, etc, etc, que o jornalismo convencional faz, elas estão a passar para a frente do jornalismo convencional. E hoje as pessoas começam a notar que a sua questão, o seu problema pode ter o mesmo efeito apostando na rede social, não é? Penso que essas coisas de nos amarrarmos a agenda de um grupo de pessoas estão a matar, não é? O efeito que a comunicação social devia naturalmente ter. Estão a matar completamente e hoje as pessoas estão a perder confiança, estão indo para as redes sociais e não estamos a ficar. Tchau, tchau.